Música Você já jogou perfil? Sabia que existe uma versão desse jogo sobre as Olimpíadas? Os atletas Giovanni Gável, Ricardo Prado, Daniela Hipólito e Robson Caetano testam seus conhecimentos olímpicos numa partida do perfil Rio 2016. Música Agora deixa o seu nome. Eu quero a dica 20. Fiz a minha estreia nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000. Mole! Mole! Esquece ele. Ele está aqui já brasileiro. Beato. Yay! Além dos cartões amarelo e vermelho... Não vou aguentar esse cara. Cartão verde. Red ball, né? Tênis de mesa. Três balls. Eu já sei qual é. Claro, claro. Rock. Que garoto! Vou de dica no meio 1. Perca a sua vez. Ixi! Ih! Peraí! Mole! 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 New York. Ando 300 mil casas agora. Yes! O jogo é maneiro. Tô gostando de sair aqui também. Cadê? Eu sei. Eu sou conhecida como cidade loop. Paris! Adoro você, pai. Pô! Um, dois. Muito legal o joguinho, hein? Legal o jogo.